O Saber Direito desta semana é sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. Apresenta impressões processuais da lei antiterrorismo, noções de prisões cautelares, prisão temporária, prisão temporária e lei antiterrorismo e atualizações para provas e revisão. O professor é o advogado Gabriel Cortes, agora no Saber Direito. Olá, telespectador do Saber Direito da TV Justiça, aqui do Supremo Tribunal Federal. É um enorme prazer estar com vocês nessa nossa quinta aula, terminando o nosso curso sobre prisões cautelares e a lei antiterrorismo. Estamos aqui falando nossa primeira aula sobre as impressões processuais da lei antiterrorismo, as influências dela nas novas leis e nas outras leis, as alterações que ela comportou dentro do ordenamento jurídico. Descrevemos também acerca das prisões cautelares e as espécies de prisão, prisão extra-penal, prisão-pena e as prisões cautelares, entre elas o flagrante, a preventiva e a temporária. Descrevemos minuciosamente acerca da prisão temporária, os seus requisitos, prazos e, na quarta aula, descrevemos a sua aplicação com a lei antiterrorismo. Falamos da instrumentalização necessária para que a lei antiterrorismo fosse posta em prática. Eu sou Gabriel Cortes, advogado, professor de processo penal, já fui servidor do Ministério Público do Estado da Paraíba e hoje atuo como advogado nos crimes econômicos e tributários. Veja bem, no tocante a toda essa conjuntura, se faz necessário, na nossa última aula, que venhamos trazer várias atualizações pra vocês no tocante às prisões. De igual forma, fazer nessa aula uma comparação e links, vários links, com a lei antiterrorismo. Vamos aqui, nessa nossa última e quinta aula, no decurso de toda essa semana, explanar pra vocês sobre os vários pontos jurisprudenciais, sobre os vários pontos legais que existiram alterações, novações legislativas, orientações jurisprudenciais, no sentido das prisões e relacionado agora à lei antiterrorismo. Veja bem, de pronto hoje se faz necessário que vocês tenham uma compreensão precisa da súmula vinculante 11 aqui do Supremo Tribunal Federal, que só será lícita o uso de algemas quando for fundado o risco de fuga, quando o preso ali em flagrante, ele oferecer resistência ou risco à sua própria integridade ou à integridade de quem estiver ali o conduzindo coercitivamente à autoridade policial para se então lavrar o alto de prisão em flagrante. Distinguimos também pra vocês o que significa a prisão em flagrante estrito senso e a lavratura do APF. Prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa, por qualquer cidadão, qualquer do povo. É o flagrante facultativo, obrigatório para a autoridade policial e seus agentes. Contudo, a lavratura do APF é um ato privativo do delegado de polícia. No tocante ao uso das algemas, perceba bem, a resistência é de fato resistência, a possibilidade de oferecer um risco, oferecer uma resistência ao ato prisional flagrancial. Já foi decidido pelos nossos tribunais um caso em que foi utilizada as algemas em uma idosa de 90 anos. Veja, qual resistência pode ter em risco de fuga terá uma idosa de 90 anos? Se eu utilizo as algemas conforme a súmula vinculante 11 de forma indevida, essa prisão será relaxada. Lembrem que relaxamento é de prisões ilegais. Vejamos o teor da súmula vinculante 11 do STF. Haverá, primeiro, excepcionalidade e caso utilize de forma ilícita as algemas, ocorrerá a responsabilidade disciplinar civil penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Perceba, só utilizarei as algemas nos casos excepcionais. Verificamos dentro do processo penal, até no momento da instrução processual, que o juiz quando verifica que aquele preso, que aquele acusado, ele não oferece risco de fuga e nem resistência àquele ato, pergunta-se na prática, posso tirar suas algemas, está tudo bem, verifica vários agentes policiais dentro da sala de audiência, no plenário do júri, Então, retira-se as algemas. O STF, precisamente, de forma humanitária, descreveu que as algemas, naquela situação, levam a crer, inclusive, à culpabilidade. Então, só seja usada nos casos excepcionais, nos casos em que for estritamente necessária. Quando falamos das algemas, súmula vinculante 11 e sua excepcionalidade, somos levados, no mesmo momento, à prisão em flagrante. A prisão que não necessita de ordem judicial. Aquela pessoa que é pega em situação de flagrância, essa pessoa poderá ter a convalidação judicial realizada no prazo máximo de 48 horas. Professor, esse prazo está onde? Artigo 322 do Código de Processo Penal, utilizado analogicamente, prazo de 48 horas para convalidação judicial da prisão em flagrante. Ela será, nesse momento, convertida em preventiva, será decretada, se tiver requerimento do membro do Ministério Público, representação do delegado de polícia, em temporária, bem como poderá ser o agente criminoso posto em liberdade, através de liberdade provisória, se assim couber, ou, se caso, verifique-se que a prisão foi legal, haverá o relaxamento prisional. Verificaram, então, prazo, 48 horas para convalidação da prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva, temporária ou concessão de liberdade provisória, ou, caso seja este, ilegal, do relaxamento da prisão. Contudo, há uma novidade interessante para ser pontuada para vocês, telespectadores, para vocês, cidadãos, estudantes de direito profissionais da área. Houve a implementação nacional da audiência de custódia, através de um projeto de lei e também, e principalmente, da decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando a sua implementação, devido o estado de coisas inconstitucionais. Veja bem, o sistema carcerário brasileiro em colapso, os presídios extremamente abarrotados, o cumprimento até provisório da pena e as prisões cautelares também deficientes, os presídios sem qualquer respaldo às garantias e direitos fundamentais do indivíduo. Reparando isso, o Supremo Tribunal Federal trouxe à baila, num julgamento épico, princípios de ordem internacional para garantir a integridade física do preso, para garantir os próprios direitos metaconstitucionais do indivíduo. Veio implementar e determinar que todos os presidentes dos tribunais nacionais implementassem no seu estado a audiência de custódia. A audiência de custódia serve para essa convalidação judicial. A audiência de custódia, primeiro implementada no Maranhão, São Paulo e também na Minha Paraíba, é para convalidar o ato judicial. Nesse sentido, vamos para a nossa primeira pergunta. Interessante. Quais perguntas podem ser formuladas pela autoridade judiciária? Na audiência de custódia. A autoridade judiciária, no âmbito da audiência de custódia, ela não vai questionar o mérito do crime. Ela não irá verificar se praticou ou não o crime, qual foi o crime. A autoridade judiciária, no momento da audiência de custódia, ela vai verificar a legalidade estrita da prisão e a rigidez física, proteção física do investigado do preso. Na audiência de custódia, o juízo vai perguntar a integridade física se foram respeitadas as garantias constitucionais ao silêncio. O nemo teneto se detegere, que é o princípio de você não ser obrigado a produzir provas contra si. Também conhecido como aviso de Miranda, respaldado pelo direito norte-americano, aviso de Miranda. O juízo perguntará se foram respeitadas as garantias constitucionais. Vai verificar a rigidez física do preso. E, nesse sentido, estritamente de ordem prisional, verificar se estão presentes os requisitos para liberdade provisória, caso seja aquela prisão identificada como ilegal. Dá o relaxamento. Como também, se verificar presente os requisitos da prisão preventiva, artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, como também os requisitos, se couber, da prisão temporária, artigo 1º, inciso 3º, cumulado com o inciso 1º ou com o inciso 2º, eu vou decretar ou a preventiva ou a temporária, mas não permitir que o preso, naquele momento, fique em um prazo indeterminado, preso flagrantemente. Verificaram? Para manter no cárcere, eu tenho que, automaticamente, na audiência de custódia, verificar a conversão e a necessidade em prisão preventiva, em prisão temporária. Eu tenho que, desta forma, realizar a conversão. A prisão temporária, através da representação do delegado de polícia ou requerimento do membro do Ministério Público. A prisão preventiva, conforme a STJ, pode ser de ofício também na parte inquisitorial, da parte de investigação preliminar. Lembrando a vocês, acerca da natureza da prisão em flagrante, é muito importante, porque parte da doutrina aponta que a natureza jurídica da prisão em flagrante é de medida pré-cautelar. Contudo, isso é doutrina minoritária. A doutrina majoritária coloca a prisão em flagrante em igual forma com a prisão preventiva e temporária, com medida de natureza cautelar. Verificaram? A prisão em flagrante, de igual forma, da prisão preventiva e prisão temporária, é medida cautelar. Relembre isso. A prisão em flagrante, quem é pego em flagrante delito, ardendo em chamas, é pego praticando o delito, e ali é cerceado a sua liberdade, ou, assim que praticou, perseguido e preso, também flagrante, ou ainda encontrado com objetos, ou a arma que faça presumir ser ele o autor daquele crime, será preso em flagrante. Nessa situação, o flagrante delito, para a doutrina majoritária, é medida cautelar. Junto com a prisão temporária e junto com a prisão preventiva. O flagrante delito é uma medida de autodefesa da sociedade, autodefesa imediata, para cercear ali a agressão. Já a prisão temporária, prisão preventiva, tem um caráter claro de instrumentar uma investigação. Instrumentar o processo no caso da prisão preventiva, que cabe também nesta fase. E há um outro ponto importante para que vocês tenham atenção. Um ponto específico, um ponto detalhado da atividade policial e que mudou de nome. antes existia o alto de resistência da polícia que prendia alguém, dos agentes que prendiam flagrante alguém. As pessoas que eram presas e resistiam à prisão podiam ser machucadas. Então, havia um ato, um alto de resistência lavrado, devido aos crimes que foram praticados de lesão corporal e de homicídio. E esse alto de resistência não entrava na estatística. Com a exigência dos direitos humanos, a Polícia Civil Nacional buscou modificar esse nome. Agora, o nome é lesão corporal seguida da oposição policial e homicídio seguido da oposição em decorrência da oposição policial. Foi uma reivindicação clara dos direitos humanos acolhida pela polícia e hoje para que se entre nas estatísticas dos crimes ali praticados. Verifiquem, diante da excepcionalidade e a busca nacional de se respeitar os direitos humanos. não é diferente no tocante à lei antiterrorismo. Os direitos humanos, nós acreditamos sim que sempre serão respeitados. É o pilar fundamental da nossa Constituição, sobretudo a orientação dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, guardiões da nossa Constituição. Os direitos humanos na lei antiterrorismo, eles são resguardados. Os direitos em garantias fundamentais são resguardados. A aplicação do direito processual penal do inimigo e da terceira velocidade também. O que vai acontecer? A aplicação do direito processual penal do inimigo de Jacobs e a terceira velocidade de Silva Sanches serão harmonizadas aos direitos e garantias constitucionais, sob pena de patente em constitucionalidade. Os direitos e garantias constitucionais, em que pese os métodos investigatórios sejam mais fortes? Em que pese a punição do delito seja mais forte, mais rígida? Na lei antiterrorismo, há um claro respeito sim aos direitos e garantias constitucionais, tendo em vista que é punido não o autor do fato, mas o fato em si. A punição em decorrência da gravidade dos atos praticados, inclusive preparatórios antecedentes, punidos, falamos na aula anterior, como consumados, tendo tendo uma diminuição da pena na terceira fase de sua dosimetria. Verifique, portanto, que no momento em que eu prendo em flagrante um terrorista, que eu converto em uma prisão preventiva se for necessária, no momento em que eu decreto a prisão temporária em atos preparatórios, esse terrorista também terá, no momento da prisão em flagrante, por exemplo, a convalidação dos atos da prisão. Verificaram, portanto, dentro da própria lei antiterrorismo. Ela irá possibilitar a concessão de liberdade provisória sem fiança, porque terrorismo é inafiançável. Os crimes hediondos são inafiançáveis. O tráfico de drogas é inafiançável. A tortura é inafiançável. Verificaram, em que pese seja inafiançável, caberá a liberdade provisória sem fiança. Também apontou o STF que o regime inicial fechado previamente estabelecido também é uma medida inconstitucional. Eu tenho que aplicar o regime conforme o caso concreto. Eu não posso simplesmente pelo fato fixar previamente um regime gravoso. Eu vou, sim, pelas condições específicas daquele autor, daquele crime, daquele fato, do caso concreto analisado pelo juiz, eu vou analisar qual é o regime melhor adequado, melhor aplicado àquele agente. Mas, no momento em que eu identifico como inimigo do Estado, devido à gravidade do delito, eu vou respeitar, sim, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, eu vou respeitar, sim, as suas garantias constitucionais da inexistência de autoincriminação, impossibilidade de ser compelido a confessar, como também eu vou respeitar o seu direito também de ser interrogado, porque o interrogatório do preso é um direito dever. eu tenho o direito de ser interrogado e projetar uma autodefesa, como eu tenho o dever também de não ter que proferir algumas situações e tudo mais e participar de alguns atos do processo. Aí vai ter aqueles mandados de condução coercitiva, quando a presença do preso é necessária ao ato. também haverá outras situações em que ele poderá se recusar a participar, que a participação será facultativa. Então veja na ótica do direito dever do preso. Eu tenho o direito de me autodefender, o dever de participar de algumas situações que eu tenho que estar lá e eu também tenho o direito, já que tenho de falar, eu tenho o direito de se eu quiser permanecer em silêncio. Princípio do Nemo Tenedo se detegere, o princípio da impossibilidade de ser coagido à autoincriminação, o aviso de Miranda. Agora, vamos tratar da prisão domiciliar. A prisão domiciliar, tanto na Lei de Execução Penal, Lei 7.210, como no próprio Código de Processo Penal. De início, veja bem, a natureza da prisão domiciliar irá modificar. Na LEP, Lei de Execução Penal, a natureza é penal. A natureza dela ali é de cumprimento da pena. Eu vou converter o executando que está em regime aberto em prisão domiciliar em algumas situações. situações estas encartadas lá no artigo 117 da Lei 7.210, na Lei de Execução Penal. O agente terá que ter e corresponder e respeitar e obedecer alguns requisitos, entre eles, ser maior de 70 anos. Logo, não confunda, não quer dizer que seja idoso, porque no Estatuto do Idoso, idoso são os maiores de 60 anos. Ele tem que ser maior de 70 anos. Inciso primeiro, ele tem que estar acometido de uma doença grave, em regime aberto acometido de uma doença grave. Como também ele tem que ter um filho, um dependente, deficiente mental, um filho menor, doente mental, com necessidades especiais. Além de que, a presa que seja, esteja gestante, ela também poderá ter essa aplicação da prisão domiciliar. Verificaram? A questão da prisão domiciliar na LEP, natureza penal, leva a critérios de direito de execução penal. Eu vou respeitar alguns requisitos, caso estejam preenchidos, no caso concreto, se o juízo entender possível, necessário, adequado, ele vai sim converter ali o regime aberto, não domiciliar, respeitando todas as formas de cumprimento de pena. Diferente do Código de Processo Penal, porque no Código de Processo Penal, a idade não é de 70 anos, a idade é de 80 anos, tem que ter a idade superior a 80 anos. Vamos aqui, artigo 318 do Código de Processo Penal. Poderá o juiz substituir a preventiva pela domiciliar, quando a gente for maior de 80 anos, inciso primeiro do 318, maior de 80 anos. Verificaram? Primeiro, não é cumprimento de pena, eu vou converter a preventiva em domiciliar, quando possível for maior de 80 anos. Logo, a natureza da prisão domiciliar no Código de Processo Penal não é de prisão penal, prisão pena, não. A natureza no Código de Processo Penal é natureza cautelar, veja bem, a prisão domiciliar no Código de Processo Penal tem natureza cautelar, tendo em vista que resulta na conversão da prisão preventiva nesta domiciliar. Verificaram? Na LEP a idade é um pouco menor, aqui maior de 80 anos também não se confunde com 60 anos do Estatuto do Idoso. Tem que ser maior de 80 anos. Vamos para o próximo requisito. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Nesse sentido, vamos para uma decisão do STF que atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto que foi o caso. Nesse sentido, não houve a conversão para a prisão domiciliar na LEP. E a conversão da preventiva na domiciliar no código de processo penal tem outro detalhe. Não é só doença grave, mas extremamente debilitado em razão da doença grave. Vamos para o próximo inciso. Inciso terceiro. imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Veja bem, na LEP fala apenas filho menor. Menor é abaixo de 18 anos. Logo, criança e adolescente. Criança de 0 até 12 incompletos, conforme o estatuto da criança e do adolescente, artigo 2º, e adolescente é de 12 anos até 18 anos incompletos. Aqui, no Código de Processo Penal, a conversão não é tão ampla. Aqui, é filho menor de até 6 anos e que seja imprescindível aos seus cuidados. Filho menor, menor de até 6 anos, apenas menor de até 6 anos, imprescindível os cuidados desse menor de até 6 anos ou pessoa com deficiência, uma pessoa especial. Vamos ao próximo requisito. Gestante. Gestante. Aqui, houve uma alteração legislativa dada pela lei 13.257 de 2016. Por quê? Antes, para haver a conversão com base no inciso quarto, não tinha apenas que ser gestante. Tinha que ser gestante a partir do sétimo mês ou gravidez de risco. Agora, apenas gestante. Vamos ao próximo inciso. Inciso quinto. mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Esse é o inciso quinto. Mulher com filho menor de idade até 12 anos incompleto. Ou seja, mulher com filho criança. Aqui não se fala de imprescindibilidade que é lá do menor de até 6 anos e que não precisa ser filho. Inciso sexto. homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Foi adicionado esse inciso. Verifiquem, portanto, aqui que para a mulher basta ter filho de até 12 anos incompletos. Para o homem, e aqui nossa estrutura maternal nacional presumindo ser a mulher de fato que cuida da criança, deu a mulher apenas ter um filho menor de 12 anos. Para o homem, ele tem que ser o único aos cuidados desse filho de até 12 anos. E ele, no momento do requerimento desta conversão, ele terá que acostar prova inindônia de ser o único a guarda aos cuidados daquele filho menor. A mulher, por sua vez, basta ser a mãe de um filho menor de 12 anos para requerer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Nesse sentido, vamos para a nossa próxima pergunta. As principais diferenças da prisão domiciliar na lei de execução penal e no código de processo penal? Muito interessante. As principais diferenças na lei de execução penal e no código de processo penal concernente à prisão domiciliar. Vamos apontar várias diferenças? A primeira diferença é no tocante à natureza jurídica das prisões domiciliares. Na lei de execução penal, a natureza jurídica da prisão domiciliar é natureza penal, prisão pena. Já no código de processo penal, a natureza jurídica da prisão domiciliar é natureza cautelar, pois advém da conversão da prisão preventiva. Outra grande diferença é o critério etário. O critério etário da conversão lá, do regime aberto e colocar na prisão domiciliar é ser maior de 70 anos. Já no tocante à prisão preventiva, tem que ser maior de 80 anos. LEP maior de 70 anos. Código de processo penal maior de 80 anos. Outro ponto importante na lei de execução penal, tem que ter doença grave. Entendamos aqui o HIV, ser portador do HIV. Já no código de processo penal, tem que estar com uma doença grave e extremamente debilitado. O que seria? Citamos o exemplo do HIV, a AIDS. É a fase final do HIV, quando você já está em uma situação de debilidade, você já está com a sua imunidade comprometida. Então, enquanto na execução penal, apenas tem que estar e ser portador de uma doença grave, no código de processo penal, tem-se que estar extremamente debilitado. Da mesma forma, é possível em ambos no tocante a gestante. No tocante a gestante. Vamos a outros pontos importantes. A previsão legal na LEP é o artigo 117, enquanto no código de processo penal, é o artigo 317, conceituando, e o 318, dando todos os incisos e as possibilidades com essas alterações recentes, dadas agora em 2016. Vimos agora as principais diferenças da prisão domiciliar na lei de execução penal, lei 7.210, e no código de processo penal. Em uma, o critério etário, 70 anos, maior de 70 anos, lei de execução penal, código de processo penal maior de 80 anos. LEP precisa apenas estar cometendo doença grave, enquanto no código de processo penal, tem que estar extremamente debilitado em decorrência dessa doença grave. Enquanto na LEP é gestante, no código de processo penal, também tem apenas que estar gestante, com algumas inovações no código de processo penal. No tocante aos cuidados de filho de até 12 anos incompletos como a mulher, a inovação no tocante ao homem de filho, seu único responsável por filho de até 12 anos. Isso mostra a nossa legislação indo a par no tocante ao direito das famílias. Estamos indo direcionados no tocante à família como um todo, e não apenas à mulher que cuida da criança, mas hoje há vários pais que também assim o fazem. Nesse momento, vamos para a nossa terceira pergunta. Quais os pontos mais relevantes para o estudante ter na lei antiterrorismo? Os pontos mais relevantes que o estudante precisa ter na lei antiterrorismo. Descrevemos no decurso das quatro últimas aulas, nesse nosso curso, vários pontos importantes da lei antiterrorismo. Descrevemos vários aspectos muito importantes da lei antiterrorismo. Aspectos de direito material, aspectos de natureza processual. Sim, vimos que a lei 13.260, 2016, a lei antiterrorismo, ela precisa de uma instrumentalidade para ter eficácia. E assim o fez. De início, a lei antiterrorismo, no momento que entrou em vigor, ela já alterou várias leis. Ela alterou a nova lei das organizações criminosas. Ela inseriu lá a figura associativa para o terrorismo. Ela deixou claro e evidente a aplicação dos crimes hediondos a ela. De igual forma, deixou claro, inseriu a linha P no inciso terceiro do artigo primeiro da lei de prisões temporárias. descrevendo que a todos os crimes previstos na lei antiterrorismo caberá prisão temporária, inclusive dos atos preparatórios. Nesse nicho, nesse gancho dos atos preparatórios, vocês tenham atenção à fase legitimadora do direito processual penal do inimigo de Jacobs, a teoria sistêmica de Jacobs e a terceira velocidade do direito penal defendida e encabeçada por Jesus Silva Sanches. Tendo em vista que pode ser uma clara evidência na fase legitimadora do direito processual penal do inimigo sendo aplicado no nosso ordenamento nacional. Precisamente, se afasta aqui as teorias defendidas por Luiz Flávio Gomes e traz a proximidade da teoria sistêmica de Jacobs. Verifiquem também de forma reflexiva no tocante ao método de suasório da criminologia, a ladeira escorregadia. Também apontem a médio e longo prazo os métodos preventivos e educadores no tocante a toda população. Nesse sentido, caro telespectador, temos que ter uma atenção ampla no tocante à lei antiterrorismo e, por isso, tivemos que introduzir acerca das prisões cautelares, descrever de forma minuciosa a prisão temporária que é aplicada de forma inovadora aos atos preparatórios de terrorismo. Tivemos que também estar descrevendo para vocês a necessidade, sim, dos métodos mais eficazes de investigação da nova lei das organizações criminosas. Gerou outras condutas desse porte que o legislador ordinário realizou no passado geraram vários questionamentos acerca da continualidade, mas o STF sempre assertivamente se posicionou em primeiro lugar proteger os direitos humanos. Em segundo lugar, o STF aplicou de forma eficaz a legislação posta. O RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, aplicou a Lei dos Crimes Ediondos. O STF vem fazendo isso no decurso da história. Nesse sentido, vocês verifiquem os pontos que nós já tratamos da prisão cautelar. em suas formas, a conversão no tocante audiência custódia, no tocante aos prazos dessa convalidação. Verifiquem também a questão dos requisitos da prisão preventiva, porque ocorrerá caso em que não será decretada temporária e sim a preventiva. Aí vocês precisam levar à sua mente todos aqueles requisitos que falamos para se decretar a preventiva. com base no 313, nós temos que ter um crime cometido com pena superior a 4 anos. Logo, não caberá preventiva para crimes culposos e contravenções. Também, rememorem, no caso da violência doméstica e a ampliação do rol de violência doméstica, dos sujeitos passivos do crime de violência doméstica. veja, agora, não é só a mulher, mas também a criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente físico e mental. Houve uma ampliação. Ainda no tocante à violência doméstica, não necessariamente o crime terá que ter uma pena máxima superior a 4 anos, mas poderá ser inferior. Também poderá ser inferior quando ele for reincidente específico em crime doloso ou caso na aplicação das qualificadoras majorantes ou minorantes e privilégio altere a pena máxima do delito, porque aqui previamente já temos um quanto mínimo que será aumentado ou que será diminuído. No caso concreto, no momento em que o juízo verificar se aquele mínimo que será aumentado vai fazer a pena máxima daquele delito ultrapassar 4 anos, poderá se aplicar a prisão preventiva. De igual forma, se verificar que o quanto mínimo irá diminuir daquele privilégio colocar a pena máxima inferior a 4 anos, não caberá prisão preventiva. Lembrando a vocês que o STF já apontou que no tocante à reincidência impedir alguns direitos e garantias e também ser levado em consideração para a decretação da prisão preventiva, não configura bis em idem. Então, o artigo 313, inciso 3º, do Código de Processo Penal é plenamente constitucional à luz da posição do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que vocês precisam levar em consideração, sim, no tocante aos crimes de violência doméstica. não precisa ser superior a 4 anos. Podem ser inferior. Já foi questionado também no tocante, professor, e se for um crime de violência doméstica culposo? Eu preciso lembrar para vocês que crime de violência doméstica tem um intuito fim específico de praticar a violência doméstica. Logo, só existe crime de violência doméstica doloso. Então, é sim crime doloso, não cabendo para culposo, não cabendo para contravenção. No tocante, a reincidência em crime doloso, também poderá o que a pena não ser superior a 4 anos e mesmo assim decretada preventiva e isso não impera bis em idem e também não é inconstitucional. STF apontou que o artigo 303, inciso 3º é constitucional. Computando o período de livramento condicional, passou o período depurador de 5 anos, o agente não é mais reincidente. Então, a esse caso aqui não vai se aplicar a condição de possibilitar a decretação de prisão preventiva sem que a pena máxima seja superior a 4 anos. Você também pode perguntar e precisa lembrar disso, que a razão do legislador ter colocado esse requisito de pena máxima superior a 4 anos tem um motivo, um motivo de harmonizar a própria legislação, tendo em vista que, no momento da aplicação da pena, se a pena ficar inferior a 4 anos, o juízo poderá fazer o quê? o juízo poderá converter aquela pena privativa de liberdade em restritiva de direitos se estiverem presentes os requisitos. Logo, se não cabe prisão pena no caso concreto podendo ser convertida em uma restritiva de direito, por que eu irei impor uma prisão cautelar se no final do processo ele não será preso? Possivelmente, por harmonia do ordenamento jurídico, entendeu o legislador dessa forma. A pena tem que ser máxima superior a 4 anos, tendo em vista que no final do processo possivelmente não será aplicado sequer a prisão pena. Então, por que iremos permitir a segregação cautelar, segregação extra excepcional? Em síntese, vamos relembrar no tocante ao uso excepcional das algemas e a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Somente poderão ser usadas quando for estritamente necessário. Quando preso em flagrante, ele oferecer resistência à prisão. Quando ele oferecer risco à sua integridade física ou dos agentes que estão efetuando sua prisão. Haverá a responsabilidade dos agentes públicos que forem responsáveis pela prisão se isso não obedecer. Nós correlacionamos com as decisões do STF em vários momentos humanitários reiterados e que teve o que? A elaboração dessa súmula vinculante 11. Geraram a elaboração pela necessidade sim de obedecer os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana. O STF precisamente demonstrou em várias ocasiões como se deverá ser usadas as algemas e quais situações as algemas poderão ser usadas. Falamos da audiência de custódia como um novo prazo para a convalidação dos atos judiciais, das perguntas que poderão ser efetuadas naquele momento, somente perguntas acerca se foram respeitadas as garantias, os direitos fundamentais do preso no momento do seu flagrante delito, como também ser perguntado se ele se encontra plenamente com integridade física também respeitada. A audiência de custódia foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal a todos os presidentes dos tribunais nacionais para que eles implementassem devido ao estado de coisas inconstitucionais. devido ao sistema entrando em colapso, o sistema prisional entrando em colapso, as celas dos presídios cheias, as prisões cautelares com desrespeito às garantias constitucionais, tendo em vista que em muitos casos não era necessária segregação cautelar e o STF verificou isso e também como forma de encurtar o prazo. Na audiência de custódia, o STF demonstrou seria um ambiente extremamente propício para essa convalidação, tendo em vista que ali estaria o preso em flagrante, estaria o juiz, estaria o membro do Ministério Público e estaria a Defensoria Pública ou o advogado particular. Naquele momento seria ali verificada a legalidade da prisão. E se houvesse presença dos requisitos da prisão temporária e a representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, haveria a conversão em temporária. Se houvesse a previsão, a possibilidade do enquadramento na prisão preventiva, no artigo 313, 312 do Código de Processo Penal, haveria a sua conversão em preventiva. Como também, se houvesse ali presente os requisitos da liberdade provisória, haveria a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. De igual forma, se a prisão foi ilegal, haveria o seu relaxamento. Nesse sentido, eu agradeço à TV Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, ao Saber Direito, por estar com vocês durante toda essa semana, nesse nosso curso sobre prisões cautelares e a lei antiterrorismo. É uma grande felicidade estar aqui há muitos anos. Eu apenas assistia essa TV com professores de altíssima qualidade e hoje estar aqui lecionando para vocês, ensinando um pouco que sabemos é uma grande honra. Eu aguardo vocês em um próximo curso. Fiquem todos muito bem e um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também